Vida é uma estrada, escolhe a rota e tem esperança Vida é uma estrada, escolhe a rota e tem esperança O tempo muda, só ficam as memórias da infância Eu rasgo a folha e avanço, caminho é para a frente Qual é o destino mesmo? Sozinho tento Já não me importa se estou triste ou contente Eu sigo firme no limite, se fiz o risco vou tento Tento-me abstrair, mas mesmo assim eu vou sendo Influenciado por moves, no fim volta ao meme A life é crente e nada traz, volta ao tempo que passou No ramo atrás do money, mas ciente do que eu sou Estou dentro do templo, boy rebento com o teu flow Sangue, podes confiar, mas eu não estou sempre com o meu pro Já é costume, segue a irmandade, lema é o Unicef Aqui a tropa enche a casa só com álcool, fumo e rap Plume incerto, dia a dia atrás do castrat Isto são mais memórias soltas do que um flashback Meu people regressa à casa e outros tantos vão vazando A vida muda e quantos anos vão passando Mesmo só os vejo a tempo a tempo a danan Os fakes desaparecem e os gays vão cá ficando O Gil de Alvi, o Puto de Sugar, óbvio Enquanto os anos vão passando Mesmo só os vejo a tempo a tempo a danan Os fakes desaparecem e os gays vão cá ficando Máfia do Cari, o meu futebol, nem Almadam Top, top, samaral, sacia de only gamble Revolta nas gara e se corta em miar E são tantos para dar big up E são tantos para dar big up Como se estivesse lá Leva-me de volta como se estivesse lá Umas quantas histórias e outras com gays já nem se lembra Rodas de freestyle dentro do Amazon na redenta Apostas e penaltis de um litro ao imenso aguentes E quando está tudo calmo é quando bate de repente Clássico, como o som do vinilo antigo Chuto ao beat, posso lá que a pele eu dropo um improviso Clássico, como o Ruben pinta azul pelado ao vidro Ao correr da fonte ao meca a hora do cento e vinte-cinco Clássico, vai para casa, tu só bebes toca-cola Meu people regressa à casa e aos distantes vão bazando A vida muda enquanto os anos vão passando Mesmo só os vejo a tempo a tempo a danan Os fakes desaparecem e os gays vão cá ficando Seu dono nível possível, Osiris nem legalize Enquanto os anos vão passando Mesmo só os vejo a tempo a tempo a danan Os fakes desaparecem e os gays vão cá ficando Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma